Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Nira refogado, meio maço de nira, alho a gosto, dore na manteiga, shoyu, é hora de gergerim e pimenta do reino a gosto, refogue aproximadamente uns dois minutinhos e está pronto, nira combina com diversos pratos, ótimo acompanhamento com arroz shirogohan, arroz japonês. Nira, um toque oriental para a sua refeição, que tal, hein? Hum, oishi, hum, tá bom demais, hein? Hum, nossa, ai que delícia! Itadakimasu! Estão servidos? E você, conhece Nira? Hum, nossa, ai que delícia! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.